Amei, é o seu amigo, galera, que você tá andando, correndo, com a bala. Não sei, mas eu tô vendo. Olha essa aqui, ó, essa aqui é especial. Mano, o monte me deu uma morte, cara. Mano, em minha defesa, você abriu. Ai, mano. Cara, vocês ficam deixando difícil pra mim toda hora, pô. Me deixa eu... Cara, eu tô fazendo difícil, pô. Só sobra eu toda hora. Me deixa eu fácil, pô. Não, não, não. Eu vou... Cara, eu não vou mais. Sério mesmo, se sobrar coisa difícil pra mim, eu vou dar kill no console, pô. Não vou. Que isso? Vocês estão acostumados. Vou, vou. Vocês estão mal acostumados, pô. Vocês acham que eu vou resolver toda hora. Vocês estão mal acostumados. Eu não vou mais resolver. Não vou mais fazer clutch, não. Vou, 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 na frente, vai ter. Abriu. Aqui na frente, se quiser voltar, Vitor. Morri, mano. Aqui acabou. Partiu, Nini. Confirmado. Palácio, caramba. É brincadeira. É brincadeira, cara. É brincadeira, eu vou dar kill no console, pô. Nossa, o que? Eu vou dar kill no console aqui, ó. Vai kill, tem que dar desconex. Aí, ó. Ué? Ué. Caralho, ele falou e fez, pô. Ele avisou. Você deu a pera, você deu a pera. Namorado, mano. Aqui, 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 aqui. Pega. Vamos sem moscar, Alimia? Vamos sem moscar? Bora. Já salva aqui, então. Já salva aqui. Já vou salvar aqui. Salva aí, Aguinas. Salva o respawn aqui pra... Que? Ué, não vai salvar? Cadê? Ah. Não, não é possível. Isso aí não é uma cama, velho. Não é possível, velho. Ah, legal. Tem alguma vez que você não vai zoar, velho? Isso aí? Boa. O Fallen faz J-W e o Fallen faz J-W. Eu faço J-K. Eu vou criar um canal, assim. O Fallen faz J-W e eu faço J-K. Pode passar aqui. Obrigado, tio. Eu sei que eu tinha mil. Tem fora mesmo que eu tenho. Começo, né? Ih. Caralho, velho. Quem vai falar pro Flavinho da ovelha dele? O Flav... Oh, o Terribles! Terribles! Você não viu nada, hein, Terribles? Na prova prática, na minha mão... Caraca, cresceu instantânea ali. O que é isso? O bambu cresce muito rápido, galera. Caraca, vai crescendo a minha bunda aqui. Tem que colocar logo, senão às vezes eu vou colocar e vai... Só não jogou no último jogo? Como é que é? Só? O que que tem? Jogou no último jogo, não foi? Tem. Nossa! Meu Deus! Trililin, Trililin, Trililin. Alo, senhor André Kenzo. Tô ligando pra avisar que os gogobôs que você contratou estão no Tocando Interfone. Aqui embaixo. O que você tá, BT? Morri. Não, morreu todo. Fala! Moleque, o Brecht brotou na minha casa, moleque. Brecht? O Brecht tá na minha casa. Dá um salve. Ele... Eu não sei se ele já veio aqui, tá ligado? Eu não sei se o Brecht ia voar esse controle. Já vi isso aqui, Brecht? Moleque? É o da asa, pô. É o da asa. Tá indo, bubo, cara. Fala, meu querido. E aí? Pedro Meister mandou cinco reais. Salve, Boltz. Tu vendo essa demo do Lucas? O meu primo, que é cadeirante, e ele quer agradecer ao Lucas. Pois depois de ver essa telinha grossa, ele levantou e desligou a TV. Tamo junto, faz o L. Pessoal votaram, né? Pelo menos eu fui um bom jogador de CS, saca? E se você ficar o dia inteiro falando, Gal, seu bagre, Gal, seu horroroso, Gal, olha essa... Velho, você fica o dia inteiro ofendendo a minha gameplay. Eu ligo. Eu não ligo, velho. Eu tô rindo com você e concordando com você. Porque no fundo, eu sei que tá tudo bem e que não é verdade, tá ligado? Ou se for verdade, eu não ligo. Agora, normalmente quando a pessoa é ruim e você fala que ela é ruim, ela pega ar. Olha o Liminha, fala que o Liminha é ruim, velho. Ele vai ficar maluco, tá ligado? Maluco, maluco, maluco. Você não pode falar um negócio desse, entendeu? É aí que mora o problema. Onde der pra enfiar uma farm de bambu, eu vou enfiar, viu, galera? Já falo mesmo. Fazer esse... Smoke defusa. Olha aí, default. Meu Deus, Cap. Boa! Smoke defusa, smoke defusa, smoke defusa, smoke defusa. Tá palácio, tá palácio. Tá palácio. Vai, vai, vai. Nossa. Vai, vai, vai. Gente, gente. Defusa, pô. Ai, tô cego. Tira, velho. Meu Deus. Mano do céu. O cara é muito ruim, velho. Que maluco é aí, Cap. Você não me protege, cara. Meu Deus. Gal, hoje foi God, Gal. Hoje foi God, velho. Gostei. Você gostou? Não trollei. Não trollei. Não trollei. Me deu agude, velho. Aquele lugarzinho sério. Agude foi dada. Eu tô forte agora, velho. Você não... Com o boneco na mão, tu não morre. Você já provou um cara. E não é que tu é bag. Você nunca teve aí. Tem... Amanhã estamos aí. Beijo. Beijo. Olha, Liminha tá pra nação. Mais bagre que esse aí, velho. Mano, morreu várias vezes com o boneco na mão. É, uma coisa de maluco. Maluco. Coisa de maluco, Liminha. Esse serviço e tudo que a gente passou. Descobre o... Obrigado.